Olá pessoal, tudo bom? Aqui uma falando. Eu vou fazer para vocês mais um flow de yoga e dança. Esse flow é o mesmo que eu fiz numa outra aula, vou colocar aqui no card para vocês, só que de um outro ângulo, ok? Então vamos lá, aproveitem! Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Obrigado.